Se você é meu amigo, me desloca agora. Vou até tocar uma bonita pra você. Eu se considero seu amigo. Você se considera amigo meu? É, porque amizade é algo. Amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do pé. Dentro do coçarão. Tchutchucos, tchutchucas, essa animação de hoje tem tudo a ver com amizade. Muitas vezes, damos até mancada com aquela pessoa que está nos nossos lados. É, porque tem o lado direito e o lado esquerdo. Nós não podemos dar mancada com quem é nosso amigo verdadeiro, de verdade, porque nós fazemos coisa feia às vezes. Não é legal. Temos que valorizar as pessoas que valorizam a gente, que são nossos amigos. Acompanhem essa animação, que vocês vão entender um pouco do porquê que eu estou falando com amizade. Daqui a pouquinho eu volto! Acompanhem essa animação. Acompanhem essa animação. Acompanhem essa animação. Acompanhem essa animação. Ele é velho, ele senta a roue, mas você ainda lhe ama, não se sentem sentimental, vivem sua vida a 100 a lheira. Nos novo robô multifoncionais vos redondes jovens e vitalidade em 3 dias, apenas! ... 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 O que é isso? 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 O que é isso?